Muito bem, senhoras e senhores, neste quadro do TVC agora, pulseira de prata e as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Tem muita gente que fica ligadinho aqui só pra saber do bafafá. O povo que gosta de um bafafá tá aqui. A dona Mari já tá erguendo as mãos ali, grita, eu, eu, eu. Gente, após 18 dias em liberdade, Maria das Graças acabou presa preventivamente após a justiça aceitar o pedido de prisão da reconfessa pelo crime de homicídio que vitimou o músico Eli Álvaro no dia 19 de maio no bairro Vila Aro. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, meu amigo repórter policial Alfredo Neto, que traz detalhes dessa ocorrência. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. É, foi pra cadeia a Maria das Graças Barbosa de Melo, 47 anos, que estava acompanhando aí esse inquérito policial que estava sendo conduzido pelo SIG em liberdade. Acreditamos que iria ficar aí até o julgamento acompanhando em liberdade esse processo, mas não deu certo. Assim que a SIG, o setor de investigações gerais, conseguiu concluir esse inquérito policial, Israel, eles conseguiram fazer o pedido de prisão preventiva desta assassina confessa que matou o ex-companheiro com um disparo de arma de fogo na cabeça. Três dias após o crime, após passar o período de flagrante, ela foi localizada pelos investigadores, foi levada para a delegacia onde recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio qualificado e por porte irregular de arma de fogo, mas devido a essa brecha na lei, a qual ela já teria passado do período de flagrante, teria colaborado com a investigação, dando o depoimento dela, confessando o crime, que teria atirado contra o ex-marido por conta de motivos fúteis, por conta de ciúme após uma discussão e colaborou, mostrou onde estaria a arma do crime, ela acabou tendo aí esse direito concedido de responder o processo em liberdade. Mas assim que o SIG conseguiu fechar o inquérito policial, pegar os depoimentos, pegar as provas necessárias para materializar o pedido de prisão, assim foi feito para o Ministério Público, que se manifestou favorável a essa situação e fez o pedido para a primeira vara de justiça criminal de Três Lagoas, que aceitou e ordenou a prisão da mesma, a qual o SIG, na manhã de hoje, realizou esse mandato de prisão, levando para trás das grades essa mulher que vai acompanhar ao processo preventivamente presa, enquanto agora o Ministério Público recebe o inquérito e fará a denúncia aí por conta desse homicídio qualificado que ocorreu na madrugada do dia 19, quando o Teco, como era conhecido, o músico Eli Álvaro, acabou sendo morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. Agora é com o Ministério Público, a Polícia Civil encerrou a parte dela, coletou as informações, fez ali o trabalho acusatório, pegando as provas necessárias e repassando ali nesse inquérito policial, que já foi entregue para o Ministério Público e ficará responsável, o MP, de fazer a parte acusatória a partir de agora, Israel.